Olá, como é que vocês estão? Não há tempo pra descansar. Vamos começar. Cala a boca! Deixa eu falar, minha filha, pelo amor de Deus. Fala, como é que vocês estão? Hoje o primeiro videozinho diferente aqui do canal vai ser sobre o Multiversos, né? É um joguinho legal pra caramba, acho que a galera já deve estar manjando bastante até que o jogo que é, tá ligado? Até porque não faz pouco tempo que o jogo lançou, tá ligado? Já faz um mês e pouco aí, então, né? Essa aqui vai ser uma gameplayzinha só pra testar mesmo, se vocês vão gostar mais desse formato diferentão aqui, tá ligado? Gravando sobre outros jogos, que não é tão diferente assim, sendo bem sincero, né? Mas, bem, tamo aí, né? Esses caras não devem ter ouvido falar de mim porque eu tô em outro nível. Nossa, o Fino é muito foda. Eu adoro o Fino, cara, não sei porquê. É o meu main aqui do jogo, tá ligado? Eu como é que eu gosto de jogar, mano. Dá uma olhadinha, vamos tentar arrebentar a cara dos malucos aqui, velho. Pode que os caras são viciados nesse jogo aqui, mano. Eu não sou tanto assim não, tá ligado? Ah, eu vou pegar um X1 mesmo, meter a porrada em só um maluco. Tem uma ordem já, velho! Caramba, que da hora, cara. Ah, eu vou jogar com o Fino aqui, porque... Assim, eu vou fazer feio de qualquer jeito aqui nesse vídeo já, tá ligado? Eu não tenho esperança nenhuma de que eu vou ir bem, mas... Mas é o que tem pra hoje, né? Tamo aí. Se eu cair contra o Tom e o Jerry, eu vou ficar muito puto. Eu não sei se o Mordy tá quebrado, velho. Eu acho que não. Não sei. Olha lá, eles têm a mesma altura, cara. Muito bonitinho, velho. Ah, gostei disso aí. Que isso, isso é uma granada. Quer dizer que ele tem... Nossa, ele tem projeto. Ou o D-Personate que tem projeto, cara. Qual é o mais chato desse jogo? Fala pra vocês que eu nem lembro, mano. Tipo, os comandos direito? Tipo, os combos e tal, tá ligado? Do cara, eu não vou lembrar de nada, mano. Pô, vocês vão ouvir o maior ASMR nesse jogo, se liga. Dá pra ouvir o meu teclado inteiro, tá ligado? O maior gostoso. Que porra é essa? Toma, velho. Uh, nem sei o que eu fiz. Tu vai apanhar, meu filho. Toma, ôlice. Ai. Nossa, se eu acertasse isso, velho, ia dar muito dano. Ai. Ai, eu tô apanhando total, mano. Pô, pô, pô. Nossa, agora vai. Toma. Ah, morreu. Toma, Lê. Nossa, o pai foi brabo demais agora nessa. Ai, errei. Ui, ui, ui. Vou apanhar pra caralho. Ai, não. Nossa, vai. Não. Cara, eu não vou conseguir, velho. Nossa. Nossa, ele mandou bem, mano. Ô, eu tô ficando muito quieto, cara. Tô concentrando demais. Eu não quero ficar assim, não, velho. Eu não... Eu morri do jeito mais burro do universo, cara. Nossa, que vergonha, cara. Cara, eu achei que eu tinha jogado a estrelinha lá, o bagulho, pra eu conseguir teleportar. Eu tava sem gold. Eu morri do jeito mais inútil possível desse jogo. Cara, porque mesmo jogando de fina, eu sinto que ele não dá muito dano, cara. Eu não sei porquê, tá ligado? Ai, mano. Cara, eu vou jogar de Arlequina? Sem nada da Arlequina. Nada. Mas ela parece um personagem muito legal, tá ligado? Sei lá. O design dela. Nossa, o que eu vou apanhar agora. Não tá escrito, mas tudo bem, né? O cara não escolheu o personagem ainda. Ô, meu filho, escolhe aí. Como é que será que é a gameplay da Arlequina? Meu Deus! Ele pegou o Gigante de Ferro. O que são vantagens? Eu não sei. Eu não tenho ainda esse personagem, então vai ser nada mesmo. Pô, o cara vai pegar full vantagem. Ah, pelo amor de Deus, velho. Como é que eu ganho de um cara dele? Se eu ganhar dele vai ser uma humilhação total, tá ligado? Porque, pô, tem sacanagem mesmo, né? Pô, não tem nenhuma vantagem. O cara tem que ganhar, tá ligado? Cara, eu nem faço ideia do que o meu personagem faz. É isso que complica a situação, cara. Ah, eu tô azul. Por que que eu tô azul? Qual é? Que isso? Ai. Ai. Nossa, foi quase, maluco. Meu Deus, velho. Eu não faço ideia do que o meu personagem faz. Que que é isso? Tá de sacanagem. Que isso, mano? Oxe, ele vai ficar, mano. Nossa, isso foi... Isso me arremessou muito longe, cara. Que isso, maluco? Nossa, mano. Quando ele acerta os combos, dá uns daninhos. Ai. Como é que eu uso o martelo? Como que eu uso o martelo, caralho? Ele é da... Mano, como é que eu uso o martelo, velho? Eu não sei como é que eu uso o martelo, cara. Tem uma habilidade dela, do martelo, que é muito forte. Eu não sei qual que é. Mas, gente, na moral, esse boneco é gigante de aço, de ferro. Sei lá, foda-se. Esse boneco é horrível. Eu não vou brindar, não sou vagabundo. Você acha que eu vou brindar? Você não merece. Esse boneco é horrível. Eu não sei porque que esses caras jogam com esse boneco, mano. Na moralzinha mesmo. Ah, ganhei umas missãozinhas aqui, beleza. Mano, é muito bonitinho os personagens desse jogo, né? Olha isso, velho. Eu acho muito da hora a estética que eles colocaram aqui. Não é nada inovador. Obviamente não é nada inovador. Mas, pô, é mó bonitinho, cara. Ai, eu quero tanto liberar o Jake, cara. Ele é tão bonitinho. Ai, o Jake é minha religião, velho. Ele é minha religião, na moral. Tá bom, velho. Vamos pegar aqui a Arlequina, velho. A voz dela é igualzinha da Jinx do Lon, né, mano? Pelo menos é uma coisa que eu percebo, tá ligado? Mano, eu tenho que parar de ficar quieto quando eu tô jogando. Por que eu tô tryhardando no bagulho se eu tô gravando? Ah, não. Pernalonga, não. Ai, eu botei perna longa. Vagabunda, vagabunda, piranha. Mano, é muito chato. Ah, mas vamos lá, velho. Esse buraco é muito quebrado. Eu não sei, eu quero comprar perna longa só pra ver como é que ele é broken. Porque ele é muito, muito forte mesmo, assim. É absurdamente. É o que a galera fala, né? Eu não sei, na verdade, se ele foi nerfado ou não. Às vezes vai aqui, né? Tu... Nossa, foi quase. Nossa, eu quero muito acertar o martelão nele. Foi! Ai! Não! Não, não, não. Agora vai. Pou, foi. Toma! Não! Ó, eu vou... Nossa, tu vai descer a porrada. Esse boneco é muito chato, cara. E eu sou muito ruim ainda nesse jogo. Pior é isso. Toma! Ah, foi. Matei. Ah, caraca. Mano, eu consegui matar ele, velho. Pelo amor de Deus, velho. Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Jesus, amado. Cara, perna longa é um bicho muito chato, velho. Eu não aguento. Cara, isso que esse perna longa não é um bom jogador. Assim, não que ele seja um horrível, tá ligado? Mas esse boneco, cara, quando você sabe jogar, é tão chato. Jesus, amado. Eu não aguento, não. E acho que é por isso que eu vou jogar com ele. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, tá ligado? Eu vou jogar com o boneco, não quero nem saber. Nossa, eu tô em G. Nossa, os bonecos. Como é que é barato que tem esse jogo seu? Eu não me engano, tá ligado? Tô ligado que o cara tá no nível 15, mano. Ele vai estar cheio das vantagens ali de novo, tá ligado? Que melhor vença. Que melhor cartoon vença, papai. Ai, eu tô perdendo pra caralho. Nossa, eu vou apanhar pra caramba nesse aqui, velho. Nossa, eu vou apanhar muito. Eu nem sei o que eu coloquei no chão ali. Nossa Senhora. Ai, ai, tá apanhando. Ai, tá doendo. Para. Ai, cara. Para. Eu vou matar o... Cara, os golpes padrões dele são bem ruins, mano. Do perna longa, pelo que eu tô vendo. Ai, ele é muito travadão, mano. Não tô curtindo muito esse boneco aqui não, cara. Falar pra você. Oxê, eu tomei essa... Que? Como é que eu tomei? Eu tava lá embaixo do chão, cara. Caramba, cara. Eu só quero jogar. Pelo que eu tô vendo, o perna longa, ele é um boneco que usa muito das habilidades especiais dele, tá ligado? Só que... Sabe qual que é o problema? Eu não sei nenhuma. Eu stopo ele. Ai. Para, cara. Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho que fazer montagem. Para. Dá pra dar um beijinho. Beijinho. Ai. Beijinho. Ah. Não. Uh, meu Deus do céu. Toma, papai. Toma. Eu nem sei o que isso aqui faz. Não. Você tá achando que você é o pico, é? Você tá achando que você é o pico? Eu não sei nada desse boneco, tá? Eu pego realmente não sei nada. Cara, que vergonhoso. Eu perdi do jeito mais inútil possível, cara. Ah, mas eu não vou ficar perdendo tempo, não. De ficar... Ah, vela, barata, vela, ver como é que eu jogo o boneco. Não. O cara que é de novo, né? Óbvio, né? Eu vou muito, né? Jogar com vocês de novo. Parece que eu poderia, né, cara? Eu poderia jogar com ele, na real. Ah, to take, mano. To take, maluco. Como eu quero saber? Não quero ver a cara desse maluco aí, não. Ah, mesmo. Eu vou jogar de... Ahn... Eu vou jogar de fin, vai. Eu curto fin. É o que eu vivia jogando, tá ligado? Não que eu seja bom, sabe? O que eu gosto de jogar. A galera tem que entender que existe os tipos de gamers, assim, que tipo eu, tá ligado? Que joga bastante, gosta muito de ficar jogando e tal. Só que é ruim do mesmo jeito. Não adianta. A gente fica aqui, tipo, o dia inteiro jogando, se esforçando aqui pra tentar ser minimamente bom no jogo. Mesmo assim é ruim, tá ligado? É fazer o quê? A galera tem que valorizar o gamer medíocre, assim, sabe? O pro player medíocre. Força tarefa X. Ah, não tá com a skin, mano. Ah, riquinha, hein? Ganhou de quem? Do papai, da mamãe? Quem que foi? Eu queria muito poder saber a idade das pessoas que eu tô lutando contra. Pra saber exatamente o momento que eu tô perdendo pra uma criança e me sentir, me sentir injustiçado. Porque ela tem todo o tempo do mundo pra ficar jogando eu não, tá ligado? Mas bem, é isso, né? Essa é a vida. A gente vai jogar aqui. Tomei um pau na última partida. Vamos ver se eu vou me redimir aqui agora. Eu ganhei alguma partida aqui, velho? Eu nem sei se eu ganhei, mano. Fala pra você. Ah, não fode, sério? O cara me acertou isso aí. Agora vai. Ui, essa minha habilidade dá muito dano, mano. Eu não consegui acertar ela. Toma! Toma! Nossa Senhora! Eu fiquei um pouco animado. Cara, esse foi o combaço, viado. Toma o combaço. Toma o combaço. Ai, se ela tivesse com mais vida, velho. Menos vida, né? Na real. Nossa. Nossa. Olha, essa batalha tá absurda, cara. Toma. Nossa! Eu tô jogando demais nesse jogo. Esse jogo. Nossa Senhora. Eu joguei muito bem nessa partida, cara. Que da hora, velho. Que da hora. Vou cortar só as partes que eu tô ganhando da partida. Vai aparecer que eu jogo muito bem nesse jogo. Mas essa partida foi muito massa, velho. Talvez mais tarde, mano. Tio tá não. Nossa. Nada. Eu tiltei com o outro tipo, cara. Que que eu tô falando? Eu vou jogar mais uma, mano. Eu vou jogar mais uma de fim, velho. Eu ia falar pra vocês. Se vocês quiserem mais um vídeo sobre isso aqui, eu vou gravar jogando de morde. Apanhando do meu morde, né? Porque eu sou bem bom, né? Vocês sabem. É que vocês sabem com quem vocês estão assistindo, né? O cara é o mestre dos games. Ele joga qualquer coisa bem. Bem mal. Só se for o meu caso, né? Cara, eu me empolguei aqui. Tá com 27 minutos de gravação. Cara, eu vou jogar só mais uma, velho. Esse vídeo vai dar 21 minutos. Tá aí, já tá? Eu vou ficar puto depois. Tá aí, né? O Jake! É a batalha mais lendária que tem, mano. Caraca. O cenário do Steven Universe. É muito sentido isso aqui, né? Beleza. Gente, lembrando sempre de comentar aí se vocês estão gostando desse formato aqui de gravando outro tipo de jogo, tá ligado? Claro que não vai ser só isso aqui. Isso aqui é um jogo mais de lutinha e tal. Vai ter mais umas coisinhas aí que eu vou gravar. Vocês podem sempre recomendar também alguma coisinha pra eu jogar, tá ligado? Então... Esses que dizem, esses que dizem, rapaziada. Pô, você é meu amigo, mas só na série, rapaz. Ai, se eu tivesse acertado o time ali, eu tinha... Nossa, eu tinha dado um dano, hein? Para de fazer skate em mim, cara! Ai, vai. Nossa, essas horas que você fica dando esses desvios do nada, mano. É mó agoniante, tá ligado? Quando ninguém acerta ninguém. Pô, bobeou, cara. Tô, tô. Não acertei. Pô. Ai. Nossa, esse golpe deu um hinge do caramba, velho. Nossa, eu não acertei isso, cara. Ai, ai. Pare, para de bater em mim. Para que eu vou gostar. Ai. Ai. Nossa, ele mandou bem. Mano, eu acho que eu tenho que mais fazer esses golpes aqui pra cima, tá ligado? Pô. Ai, ele fazendo skate. Pare de fazer skate. Skate. Pô. Pô, eu nunca acerto esse toque aqui, velho. Eu acho que eu vou perder, mano. Ai. O cara descobriu tudo. O cara descobriu o segredo. Toma. Toma. Ai. Pô, tá muito acirrado isso aqui, velho. Toma. Yes. Nossa. Pô, essa aqui eu concentrei mesmo, mano. Porque, puta vida. Foi muito acirrado, cara. Foi muito acirrado. Que da hora. Que da hora, que da hora, que da hora, que da hora. Pô, eu vou mandar um brinde pra esse maluco, mano. Esse cara foi muito brabo, velho. Pô, eu tô suave, mano. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Eu já ganhei. Eu já ganhei. Eu tô tranquilo, tá ligado? Vou fazer um brinde, mano. O cara é brabo demais, velho. Isso aí foi muito da hora. Nossa, que tenso, mano. Esse joguinho é muito divertido, cara. Muito divertido pra passar o tempo aí e tal. Deve estar negativo um milhão, né? Tudo bem, vamos ver. Coleção, se eu abrir o meu fim aqui, tá 306 mil. Isso é ruim ou é bom? Deve ser ruim, né? Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Jogando multiverso, dando uma brincadinha. Eu não sou nenhum profissional, não sou nenhum porra nenhuma. Eu sou só um jovem muito persistente e teimoso. Então, bem, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito legal esse mecanismo aqui de ficar comprando as coisas, tá ligado? Fala aí se você gostou desse tipo de vídeo aqui ou não. E um abraço, um beijão. Beijão. Abô. E um abraço, um abraço.